Música O Popalite é uma das etapas mais favorosas aqui do Rio de Janeiro. Mas depois que você para, você vê o sol, pão de açúcar, a praia, a galera frequentando. Eu acho que o Rio de Janeiro dá essa vontade de você fazer mais exercícios. Bom, o cenário é inesquecível, né, cara? Muito lindo. Vamos trabalhar. Força máxima e saber se é quem puder. Tenho certeza que foi a melhor edição por vários ingredientes. Primeiro, porque teve a participação da categoria júnior feminina. Porque não existe no Brasil a categoria júnior em outras provas. Contemplar essa categoria não tem preço, porque você estimula os novos talentos. Principalmente no sentido feminino. É fundamental. Júnior feminina, categoria nova. Vamos, aplausos, gente, por favor. Aplausos para as femininas da categoria júnior. A gente tem que dar sete anos fazendo a Copa Light. Ela conta com um bom nível de pontuação nacional, por âmbito nacional. Ela traz as melhores equipes do Brasil. Traz, inclusive, as equipes que participam no Tudo Rio. Estão todas hoje aqui. A gente tem que dar sete anos no sentido de trazer mais atletas, agregar, pontuar e fortalecer. Essa é a competição dura, é circuito, mas é rigoroso. E os lugares mais lindos do Brasil, né? Como combinar no Rio de Janeiro. O que é que não quer estar num lugar lindo desse? Um pouquinho calor, acho que é pior. É melhor equipado atleta o calor aqui no Rio, você sofre muito, tem que estar hidratando toda hora. 80 km de competição, acho que na meia horária de 46 km. Acredito que fizemos um ótimo trabalho para levar essa vitória. Francisco, Ramon, Xamorro, Tim, Fuzic, Brasile, para os aplausos do nosso público presente. Gente, vamos bater palmas, são os melhores atletas do Brasil. Xamorro, é argentino, mas corre aqui no Brasil também. O cara é o representante do Núper Sobrinho. O Xamorro, que encantou. O Xamorro da Xamorro. Calma, bate palmas para vocês meninas, que as caras merecem. São os nossos campeões da categoria. Luciano Ferreira da Silva recebe uns aplausos, gente. Aplausos. A professora Rita que entrega para o nosso amigo Tucano. E recebe também muitos aplausos, gente. Cadê os aplausos? Aplausos. 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 Aplausos.